Música O caso foi analisado pelos ministros da sexta turma que concederam abescorpos para um menor de idade e determinaram que seja realizado um novo julgamento pela justiça estadual. O caso foi analisado com base na lei 13.260 de 2016 que trata de atos de terrorismo. A defesa do jovem havia alegado constrangimento ilegal na condenação por falta de elementos necessários para configurar a conduta punida pela lei antiterrorismo que são motivação por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. O relator do Recurso Especial, ministro Sebastião Reis Júnior ressaltou que a formulação do tipo penal de terrorismo constitui juízo de valor que demanda contextualização fática e objetiva dos intérpretes. Para o ministro não foram demonstradas as motivações exigidas pela lei não sendo possível constatar pretensão de subversão da ordem elemento político-ideológico, pretensão reivindicatória ou outros elementos comuns a um ato de terrorismo. Por isso, a condenação foi anulada mas a justiça local ainda pode entender pela configuração de outro ato infracional conforme análise de provas.